Bom dia, Carlinhos! Dá um bom dia pra mim, bom dia! Bom dia, você! Gostou do meu cabelo hoje? Pega ali! Mostra lá, mostra lá! Todo mundo rindo da minha cara, porque o Ivanil do Nascimento, não satisfeito com todo o bullying que ele já faz comigo todos os dias Ele vira pra mim no início do programa e fala bem assim, olha pra cá, caboclo, sem vergonha Olha pra cá, é porque ele falou o palavrão no início, eu não posso dizer, mas ele falou P.O. aquela coisa lá Tá com uma veia feiona no braço, é essa aqui, ó, tem sangue na minha veia Ai, do outro, desse aqui então, tem sangue na minha veia, pode bater muito não porque fica formigando Você que tem do outro lado, um ótimo dia! Não, a pessoa malha e aí fica vascularizado o braço, entendeu? Tá vendo aqui que o braço, olha aqui, olha, o muquinho, olha aqui, ó Olha o muquinho, muquinho Isso aqui é, o cara assiste o Tucumã aqui, ó Olha aqui, ó É, 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 mostra tudo Bom dia, você! O que será que vem depois dessa música, né? E se ainda é o Gesiel na mesa de áudio, perdido, sem saber o que ele usa E aí a pessoa vem com o cabelo assim, ó, só me lembrei da usurpadora Usurpadora, olá, que tal? Bom dia a todos vocês, a todos vocês que estão aí na zona leste, zona norte, zona sul, zona centro-oeste Tá igual? Tá muito igual? É assim? Só que com uma boca mais cheia, que a boca dela é carnuda, né? Bem igual! Um ótimo igual pra mim É a outra, é essa, a mão? O Robinson Ferdinando? O Robinson Ferdinando? Bom dia a você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Que Ferdinando, Carlinhos Não, é o Ferdinando da novela, não é o Ferdinando do Vai Que Cola, não É o Ferdinando da novela, Carlinhos tá dizendo aqui Estamos ligados com você que tem do outro lado 3307-39-51 e 3307-39-52 Nós estamos... Ah, olha, só pra explicar Que o Carlinhos disse que o Robinson é o Ferdinando Da usufadora Mas, Carlinhos, estão dizendo lá no suíte que não é Ferdinando, Carlinhos É Luiz Fernando Porque o Ferdinando é do Vai Que Cola, Carlinhos O Robinson e o Luiz Fernando Eu só não posso chegar lá em casa chamando o Robinson de Fernando porque ele não vai gostar Você que tem do outro lado pode mandar seu recado também pelo nosso WhatsApp 99153-7959 Estamos aqui esperando pelo seu contato, pelo seu vídeo, pelo seu oi Pela sua denúncia da comunidade porque o nosso WhatsApp também é pra isso Então você que tem do outro lado fica ligado conosco porque a gente já tá ligadinho com você que tem do outro lado Tá chovendo muito Tá chovendo muito aqui no bairro Nossa Senhora das Graças E a gente que tá aí com você do outro lado aí acompanhando o programa da comunidade Um ótimo dia pro Facebook Tá no ar o Facebook? Tá, né? Um bom dia pra você que também tá acompanhando o programa da comunidade pelo Facebook Vamos lá pra Compensa Vamos pra Compensa porque tem vídeo do fã lá da Compensa É André e Aline Vamos dar uma olhadinha aqui porque a gente quer VaptVult Vou virar e já vai tá no ar Um, dois, três e... Nossa Senhora das Graças Um beijo Um beijo Marcia Lasmar, um beijo Porque tem que rimar no final E mesmo quando não rima, a criançada dá um jeito de rimar no final Muitos, muitos beijos, muitos beijos, muitos beijos pra vocês dois, André André e Patrícia, né? Aline, André e Aline lá da Compensa Um grande beijo pra vocês que estão aí do outro lado Que que tá rindo, Ivana Cris? A Patrícia Teixeira Um beijo pra Patrícia Teixeira Já que eu falei, vou mandar um beijo pra ela Olha só gente, são 11 horas e um minutinho Nós preparamos aí os principais destaques hoje do programa da comunidade Que tem muita notícia, muita informação Mas principalmente, nós vamos trazer as informações que estão acontecendo aí De ontem à noite aí pra manhã de hoje Notícias que fazem a gente pensar e refletir Olha só essa que eu vou trazer pra você Polícia prende a mãe de um traficante Que guardava drogas para o filho O caso aconteceu na zona leste da cidade Com ela foram apreendidos 15 quilos de drogas Droga pura Avaliada em 200 mil reais Agora, vê o desespero dessa mulher Que não tem nada a ver com isso Mas não soube dizer não É muito difícil ser mãe É por isso que eu tenho tanta relutância em ser Mas quando você resolve ser mãe Você tem que aprender a dizer não pro seu filho A ser dura com o seu filho Pra não acabar pagando pelo crime dos outros Infelizmente ela guardou a droga pro filho O filho não foi preso E ela vai responder por tráfico de drogas Olha só que desespero A gente está aqui hoje no programa da comunidade A gente sai da zona leste Onde aconteceu a prisão dessa mulher E vai lá pra zona norte da cidade Do Francisco Mendes Um idoso de 65 anos Também é preso com 18 tabletes de maconha Do tipo skunk O que que está acontecendo com o pessoal da terceira idade, né? 18 quilos de drogas mais ou menos foram apreendidas Foram apreendidos com esse idoso E ele também vai responder por tráfico de drogas A gente também vai trazer informações Sobre os suspeitos que mataram um aposentado Na zona norte da cidade Eles foram presos Dois homens presos E o menor apreendido Eles assumiram o assassinato Porque um deles tinha supostamente Um envolvimento amoroso com o idoso Foi pedir um dinheiro O idoso negou E ele foi lá e se vingou do idoso Roubando o idoso e matando A gente vai trazer esse destaque pra você Aqui no programa da comunidade também E mais A audiência de instrução e julgamento Da Operação Cauchy Dura 12 horas Réus e testemunhas São ouvidos E você que está aí do outro lado Vai trazer a informação Porque hoje a gente trouxe aqui rapidamente O início dessa audiência E hoje você vai saber direitinho O que foi que aconteceu Isso que você está vendo de blusa verde Andando aí É o ex-prefeito Chinay que Medeiros Que está aqui Que é um dos indiciados É um dos réus Nesse processo Que devido a isso É a irmã dele E esses aí são os dois secretários Que também foram denunciados Na Operação Cauchy Que é um esquema De licitações fraudulentas Que desviou cerca de 56 milhões de reais Olha só o que que é isso Olha as imagens das obras aí Que não foram realizadas Não foram executadas Foi um dinheiro desviado E a gente vai trazer pra você Destaque aqui no programa da comunidade A gente vai trazer pra você Que tem do outro lado Essas e outras notícias Principalmente aí pra você Que está acompanhando o caso A gente já abre o programa da comunidade Com destaque de polícia A polícia prendeu 15 quilos de drogas Avaliados mais ou menos Em 200 mil reais Na Zona Leste Na Zona Leste Os entorpecentes Estavam escondidos Na casa de uma mulher Ela era a mãe do traficante E ela acabou sendo presa É destaque de polícia Que você acompanha junto comigo Agora aqui na tela A droga estava na casa De Sheila Maria Viana Machado De 49 anos Que segundo a polícia É mãe de um dos traficantes Do coroado 15 quilos de cocaína pura Oxi e Skank Foram apreendidos A Sheila Ela informou que ela somente Guardava a droga Para o filho dela Que ela já tinha comentado Com ele Que ele não queria mais Aquele material entorpecente Na casa dela Porém Como ela é mãe E aí se compadece Com esse trabalho Do filho Ela achou por bem Ainda continuar O filho de Sheila Adriano Machado da Silva Já respondeu Por tráfico de drogas E está em liberdade provisória A polícia Não conseguiu encontrar O suspeito Ele deveria ficar sendo monitorado Por meio da tornozeleira eletrônica O qual se encontra desligada A gente manteve contato Com a Secretaria de Administração Penitenciária As drogas foram avaliadas Em 200 mil reais Por causa do alto teor de pureza Sheila Maria foi levada Para o Centro de Detenção Provisória Feminino E vai responder Por tráfico de drogas Olha só gente Vamos aqui conversar Você que está aí do outro lado E eu que estou aqui deste lado Dando a notícia Dando a notícia triste Sobre as características desse crime É óbvio que a gente não pode aqui dizer Que a Sheila Maria É uma traficante de drogas Já treinada Conhecedora do assunto Eu tenho a impressão E isso foi conversado aqui com o Ivan Nascimento Que a Sheila não tinha noção Do que era ter Esse monte de drogas Dentro da casa dela Infelizmente tem mães Que não conseguem ter Um pulso muito forte Porque tem uma natureza mais pacífica Uma natureza mais tranquila E não consegue gritar Brigar Esbravejar Contra um filho Que tem como tráfico de drogas A profissão Você viu o que o delegado Henrique Brasil disse? Que ele Era traficante Por profissão Ele já respondia E o processo por tráfico de drogas Estava com uma tornozeleira Eletrônica Desativada Você tem ideia do que é isso? A Secretaria de Administração Penitenciária Que é a secretaria responsável Por coordenar os presídios E tem a tutela E a responsabilidade de cobrar De executar ali De colocar os criminosos Ou os presos temporários Dentro da cadeia Estava com uma tornozeleira Eletrônica Desligada Aí o caboclo Que está com a tornozeleira Eletrônica Para poder ser monitorado Pela Secretaria de Administração Penitenciária Fica folgado Fica dando pinta por aí Inclusive Cometendo o mesmo crime Para o qual foi condenado Cometendo o crime de tráfico de drogas E como se não bastasse ele Cometer o crime de tráfico de drogas Ele enfia a mãe Nessa bandidagem Eu não vou aqui dizer Que a Sheila sabia Que ela é isso Que ela é aquilo Que é criminosa Infelizmente A Sheila Maria É uma daquelas mães Que não conseguiu Ter o pulso forte com o filho Infelizmente E aí ela acabou pagando o pato Porque a lei de entorpecentes E eu vou deixar isso aqui Bem claro para vocês A lei de entorpecentes É uma das leis Mais completas que eu já vi O artigo que determina O que é o tráfico de entorpecentes Tem uma série de verbos Que faz com que todas as ações Todas as condutas que você Possa ter aí Com o tráfico de drogas Estejam ali enquadradas E por que o legislador Quis fazer isso? Para evitar escusas Para evitar Que uma mãe como essa Diga a gente Mas a droga não é minha Ah tudo bem A droga não é sua E aí a senhora não vai ser presa Não dá para fazer isso Não dá para fazer isso Não dá para uma pessoa Facilitar o tráfico de drogas Dentro da própria casa E simplesmente ela dizer A droga não é minha Infelizmente ela foi presa E ela vai responder Por tráfico de drogas Sim O que é que estava dizendo aí Diretor no meu ouvido Falando de violência Pois é Isso aí o delegado Também vai investigar Porque Ninguém sabe Se de repente Ela até não era Agredida Se ela não sofria Alguma violência Dentro de casa Por causa do filho Se ela não foi coagida Eu acho que tudo isso Tem que ser Muito bem investigado Claro Eu não tenho dúvida De que o delegado Henrique Brasil Vai investigar isso Mas a gente vê Que essa mulher Não tem envolvimento Com o tráfico de drogas A gente não pode dizer Que vê cara Não vê coração A gente sabe disso Mas o delegado mesmo Disse Que ela Estava guardando A droga Para o filho Não tem passagem Na polícia Não tem antecedente criminal E ela disse Para o delegado Com muita clareza Eu já tinha dito Para ele tirar isso daqui Pois é Mas aí Se coloca no lugar Daquele pai Que tem a coragem Vai lá e denuncia O filho Nós já trouxemos isso aqui Várias vezes Esse pai Ele não vai ser responsabilizado Porque quando ele viu A coisa errada Ele foi lá E denunciou o filho Nós já trouxemos casos assim Casos inclusive de menores Que são acusados Suspeitos De terem cometido O ato infracional Do homicídio Análogo ao homicídio Mas é uma muito grande Então falou O ato infracional do homicídio E nós já trouxemos aqui Casos de mães Que foram com o filho Levado ali na mão E falaram Ele cometeu sim Ele tem que responder Pelo crime que ele cometeu Tem que ter coragem Minha gente Vou dizer uma coisa Para você que tem do outro lado Viver nesse mundo Não é fácil Vou dizer Viver nesse mundo Não é fácil É uma decisão dura É É uma decisão que dói Mói o coração Todinho da mãe Mói o coração Porque é como se tivesse Uma mão espremendo O coração da mãe É É o pedaço dela Como está dizendo o Ivan Aqui no meu pensamento Mas Você vai querer Que o seu pedaço Que aquela pessoa Que você viu beber Fique no crime E destrua as famílias Das outras mães Que não concordam com isso De jeito nenhum Ou vai ser Você vai querer Que o seu filho Mude Porque as vezes O tráfico de drogas Ele acontece Por causa da facilidade As vezes Ele está dentro Da sua casa Por causa da facilidade É o que a gente diz Por exemplo Quando tem o pai Que está dando tudo Para o filho Que não está limitando O horário que ele chega em casa O pai e a mãe Que não está sabendo Quem são os amigos Para onde ele está indo Né Isso aí tudo A gente precisa entender É todo um sistema É todo um sistema É todo um sistema Que faz com que os pais Não saibam lidar Com essa situação Mas se tem uma coisa Que eu já aprendi Na minha vida É que o limite É educador Não tem nada No mundo Que seja Mais educador Do que o limite Né Então a gente sabe Muito bem Que as vezes A ignorância Leva a pessoa A caminhos Como este aqui Ela talvez Não tivesse ideia De que ela ter Dentro da casa dela Esse monte de droga Guardando para o filho Fosse atribuir A ela A responsabilidade Do tráfico De entorpecentes Ela sabia Que era errado Então quase Eu tenho certeza Que era errado Tanto que ela disse Que ela não queria mais Isso na casa dela Mas infelizmente O filho Colocou ela Nessa situação E aí nessa hora A mãe tem que se questionar Até onde vai O meu amor pelo filho Eu sei que é um amor Incondicional Mas o meu amor Ele tem que ser Educador O amor tem que ser Educador É difícil para mim É difícil para eu falar Isso aqui para você Que tem do outro lado Porque todo mundo A primeira coisa Que vai dizer é que Ah, você não é mãe Para saber o que é isso Não sou mãe Mas conheço Pais e mães Que castigam Que punem Eu não estou falando De bater em criança não Viu minha gente Eu quero deixar bem claro Aqui que é para depois Alguém não espocar No whatsapp Ela está dizendo Para bater em criança Não estou dizendo não Castigar e punir Não é bater Castigar e punir É dizer não É colocar de castigo É tirar o videogame Tirar a chave do carro Quando a gente está falando Já de adulto De adolescente Isso é castigar e punir Então infelizmente Ela vai responder Para o tráfico de drogas E o filho Está sendo procurado Eu quero ver ele aparecer Eu quero ver ele Chegar e dizer Está aqui eu Minha mãe foi presa Eu também vou ter que ser preso Quero ver A culpa é minha Ela não tem nada a ver com isso Eu obriguei Eu a obriguei A guardar essa droga Lá dentro Eu coagia ela Para guardar essa droga Lá dentro Eu quero ver Ele aparecer E dizer isso Aí ela vai saber Se o amor de filho É do tamanho do amor De mãe dela São 11 horas e 13 minutos A gente vai para Parintins Sai aqui da capital Vai lá para a ilha Seis pessoas foram presas E um adolescente apreendido Todos suspeitos Também adivinha Adivinha Tráfico de drogas No município É destaque de polícia Que a gente traz agora Aqui na tela Com Tadeu de Souza A operação Odatia Tinha a finalidade De combater uma organização criminosa Especializada em tráfico De drogas e de armas Que operava na zona sul Da cidade de Parintins A polícia cumpriu 12 mandados De busca, apreensão E de prisão 30 policiais Participaram da operação A operação Que a gente já vem desenvolvendo Esse trabalho Já faz alguns meses Levantando os pontos De venda de droga Conseguimos mapear Esses pontos Foi feito um trabalho De investigação em cima Foi apresentado para a justiça E a justiça decretou a prisão Dessas pessoas Que estão envolvidos Com o tráfico Seus integrantes Tinham tarefas bem definidas Um grupo cuidava Do tráfico de drogas Outro grupo cuidava Do tráfico de armas E munições Da capital do estado Segundo a polícia A quadrilha Movimentava por mês Mais de 30 mil reais A polícia Aprendeu também Duas motocicletas Celulares Uma certa Quantidade de droga 2.500 reais em espécie E um caderno Com toda a contabilidade Da quadrilha O nome Audátia Vem do latim Que significa Audácia Tá vendo que A bandidagem É organizada Tá vendo O que o Tadeu de Souza Trouxe pra gente Agora Tinha um grupo Que cuidava Do tráfico de drogas E um grupo Que cuidava Do tráfico De armas 30 mil reais É uma previsão Eu acho que era mais Eu acho que era muito mais Eu penso que seja muito mais Porque pra cometer crime Tu tem que ser inteligente Vocês estão pensando Que criminoso Não é inteligente Não? É Só que usa Inteligência Pro mal Usa Inteligência Pra barbárie E aí O que que acontece A polícia Trabalha 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 Porque também é inteligente E também tem o bem Do lado Pra poder chegar E prender Toda essa quadrilha Envolvida No tráfico de drogas E no tráfico de armas O que sustenta Esse crime O que faz com que O tráfico de drogas Seja tão perigoso E tão violento É o armamento Que faz com que A pessoa Traga perigo E traga Insegurança Às famílias Se fosse só a droga Um pouquinho De menos mal Mas o armamento Que mata Que arma O latrocida Que tá querendo roubar Pra poder ter A droga Pra poder ter o dinheiro E fazer droga O armamento pesado Que tem o tráfico O traficante Pra poder defender O ponto de droga dele O ponto de comércio dele O tráfico de armas É tão perigoso E tão agressivo Quanto o tráfico de drogas Com essas imagens A gente vai pra um rápido intervalo Mas não sai daí não Que a gente volta já já Que a gente volta já 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 Legenda por Sônia Ruberti